Seja bem-vindo, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco, e eu vou falar um pouquinho do cockpit GT Sport, da Cockpit Extreme. Eu tô com ele já há uma semana, ontem eu coloquei o vídeo de eu comparando o meu cockpit antigo com esse novo aqui, eu mostrando mais ou menos ele montado já, e em termos de estética já não tem tanta novidade assim, porque no vídeo de ontem ele já tava bem montado, já tava quase na versão final. Eu vou falar um pouquinho de algumas partes específicas, como por exemplo, a minha dificuldade de montar esse câmbio aqui, o câmbio H, de uma posição adequada, uma posição realista, que é sempre o objetivo nosso aqui. Eu comprei esse suporte pra câmbio H, eu vou ser sincero, eu não sei se tem algum outro mais adequado do que esse aqui, mas eu tive que fazer uma mudança, eu não sei se eu vou conseguir mostrar muito embaixo, talvez não vá mostrar do jeito que eu gostaria, mas assim, a sorte é que esse câmbio da Trust Master aqui, é o TH8 RS, ele é bastante versátil no seu tipo de montagem, porque eu tive que... Tá vendo como ele tá bem torto? Deixa eu ver se eu consigo mostrar ele. Ó, eu acho que eu consigo mostrar ele assim, tá vendo? Ele tá bem torto, tá bem na diagonal, A sorte é que ele tem uma flexibilidade muito legal na hora de montar, e eu consegui inverter as paletas ali, as canaletas aonde as marchas entram, pra ficar de um jeito bem realista, porque se fosse um câmbio um pouquinho mais complicado na montagem, eu com certeza não conseguiria ter colocado ele ali. Eu não sei se esse suporte aqui, ó, ele é o único que tem pra colocar o GT Sport, eu não sei se ele é o único, eu não sei se ele é o mais adequado, foi o que eu escolhi, na hora eu não pensei muito na montagem, eu achei que ia dar, quando eu comecei a montar aqui eu falei, vixe, talvez não dê, mas enfim, no final das contas ali, graças mais ao câmbio H, ao TH8 RS do que ao suporte em si, acabou ficando tudo certinho. Uma das coisas mais legais que eu já falei no outro vídeo, com o meu óculos Rift aqui, meio perdido no chão, é esse suporte de teclado, que vocês estão vendo aqui, ele é muito interessante, aqui ele fica numa posição boa, ergonomicamente boa, pra eu usar quando eu não tô jogando, se eu for jogar, é só eu passar pro lado aqui, ó, que ele não vai me atrapalhar. Ó que beleza. Eu não tenho mais o risco de deixar o mouse e o teclado caírem, porque eu esbarrei a mão ou porque eu não alcancei eles aqui. É muito legal se você tem qualquer cockpit da Cockpit Extreme que é compatível com esse tipo de suporte aqui, eu recomendo muito que você use um desses aqui, porque tem me ajudado bastante, cara. Eu derrubava esse teclado e esse mouse pelo menos umas duas vezes por dia, já faz uma semana que eles não veem o chão, então eu tô pensando até em comprar um teclado melhor aqui, porque agora eu consigo ter sem correr o risco de quebrá-lo. Ainda eu tô com um problema de... o volante tá muito alto, eu preciso regular os monitores aqui, mas como eu saio de férias só agora, eu vou tentar fazer isso com calma, porque regular esses monitores aqui nesse suporte é muito chato, bem demorado, eu vou perder pelo menos umas duas horas pra regular certinho, porque tem que desparafusar, tem que erguer de um lado, erguer do outro, é uma tragédia, cara. Mas outra coisa interessante, eu vou ver se eu consigo mostrar, vai tá muito escuro. isso aqui, ó, tá vendo? Eu consigo regular como um carro de passeio normal, eu consigo alinhar as minhas costas, deixar ela mais reta ou mais na diagonal, eu não sei se tem algum outro cockpit da Cockpit Extreme que tenha essa possibilidade, mas eu achei bem legal. Também consigo deixar o banco ou mais alto ou mais baixo, de acordo com essas regulagens aqui. eu tenho 1,78, então eu tive ainda que deixar na parte mais alta, eu gosto de ficar um pouco mais alto do que o normal, e de qualquer forma, tem essa possibilidade pra quem quiser adequar as nuances ali do conforto que esse cockpit, que esse banco proporciona. Outra coisa interessante também é isso aqui, ó, eu posso rodar essa maçanetinha aqui, essa porcariazinha aqui, e aí eu consigo passar o pedal ou mais pra trás ou mais pra frente, de acordo com o meu tamanho também. Eu gosto que os pés fiquem um pouco curvados, porque aí facilita o punta-ataco. No outro suporte eu tinha a opção de deixar o pedal mais ou menos inclinado só. Nesse, além dessa possibilidade de deixar ele mais ou menos inclinado, eu consigo colocar ele mais pra frente ou pra trás. Aí como não poderia deixar de ser, eu já fiz algumas gambiarras, tá vendo? Já coloquei um suportezinho feito de fita velcro ali pra minha câmera, pra mostrar o câmbio, a troca de marcha, ó, aprendendo a gravar vídeos assim. E o meu câmbio H aqui em primeiro plano, ela tá devidamente alinhada ali com o câmbio H pra mostrar, pra poder filmar as minhas trocas de marchas também. Essa coisinha vermelha é uma Sony AS15, esse é o nome dessa action cam da Sony aqui. Eu já preparei também ali ela devidamente alinhada com os meus pedais pra filmar o meu acelerador freio e troca de marcha. Então, pessoal, é isso aí. O Cockpit, ele é espetacular, não tem nem comparação com o outro que eu tinha, mesmo porque ele é muito mais caro também. Nesse, esse equipamento todo aqui, com o suporte, com o suporte pra teclado, o banco, toda essa estrutura que vocês estão vendo nova aqui, fica na casa dos R$ 2.900 na Cockpit Extreme. O frete foi muito rápido, eu fechei o negócio na terça, na quarta, na quinta-feira já tava aqui na minha casa, eles ficam no Paraná, se não me engano, eu moro no interior de São Paulo. E então, o negócio é bem legal, foi bem rápido mesmo, o atendimento foi muito bom, a gente conseguiu fazer a negociação tudo rapidinho, eu tive que pedir algumas alterações lá, que eu tinha comprado errado, eles foram super atenciosos. Eu recomendo bastante, bastante mesmo, a Cockpit Extreme em termos de atendimento. Em termos de preço é aquilo, cara, eu vou ser honesto com vocês, eu tenho condição de comprar, eu tinha um Cockpit bem pior até semana passada, e tava feliz com ele. Apareceu a oportunidade pra comprar esse aqui, e eu tô, e eu abracei, eu comprei, mas assim, não vai mudar nada a sua diversão, não vai te fazer um piloto melhor, não vai te fazer nada. Ele é mais confortável, isso ele é mesmo, então acaba que eu consigo ficar sentado aqui por mais tempo, mas é aquilo, eu já corri em cadeira, já corri em cadeira de rodinha, já corri com um volante pregado, numa prateleira, cada um faz do jeito que puder, da melhor maneira possível. Então, se você tem condição, eu acho que vale a pena, mas é aquilo, é a minha opinião, tá? Não vou ficar aqui dizendo, ah, você só vai ser um piloto virtual de verdade, seja lá o que isso significa, que se você tiver um cockpit desse, porque é mentira, tá? Da mesma forma que tem gente com volante muito melhor que o meu, tem gente com equipamento muito melhor que o meu, tem gente que não tem condição, não pode, ou simplesmente não quer, não acha que vale a pena, porque também, fala sério, 3 mil reais pra jogar joguinho de corrida, não é todo mundo que tem essa liberdade no orçamento, e não tem coisas mais importantes pra gastar. Mas, enfim, eu tô feliz, tá? Com esse equipamento, eu gostei muito do atendimento da Cockpit Extreme, eles me ajudaram bastante, foram super atenciosos, e super rápidos na entrega. A qualidade do material que eles fornecem aqui é muito boa, eu gostava do outro já, porque assim, mesmo ele tendo baqueado daquele jeito lá, foi depois de quase 5 anos de uso muito intenso, então, também tem que levar isso em consideração. De qualquer forma, eu espero que esse aqui dure pelo menos, mais uns 6, 7 anos ali, porque eu não pretendo trocar tão cedo assim, já que o investimento não foi nem um pouco baixo, beleza? Então é isso aí, pessoal, espero que tenham gostado, os próximos vídeos já serão comigo jogando nele, normalmente, a partir de agora a gente volta à programação normal no canal do Turco aqui, e então, se você gostou, deixa like, comenta, compartilha, tira suas dúvidas, que eu vou tentar responder da melhor maneira possível, beleza? Falou então, pessoal, tchau, tchau!